A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa, a primeira presidência informa que este quórum é constituído pelo professor Betão, pela deputada Laura Serrano e pelo deputado professor Cleiton. Estamos todos virtualmente e nós quatro estamos compondo o quórum dessa nossa primeira reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia após o processo eleitoral de 2022. A presidência informa também o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofícios do senhor Leórdes de Araújo Rodrigues, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 11.526 de 2022, 11.527 de 2022 e 11.528 de 2022. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.643 de 2022, em primeiro turno, de autoria do deputado Ulisses Gomes, dispõe sobre a substituição de sirenes e alarmes utilizados como sinalizadores de início e término de aulas, de provas e de período de recreio nos estabelecimentos das redes públicas e privada e privada de ensino do Estado. Eu sou a relatora e passo a emitir meu parecer. De autoria do deputado Ulisses Gomes, o projeto de lei 3.643 de 2022 dispõe sobre a substituição de sirenes e alarmes utilizados como sinalizadores de início e término de aulas, de provas e de períodos de recreio nos estabelecimentos das redes públicas e privadas de ensino do Estado. A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Educação, Ciência e Tecnologia. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Já a segunda, opinou favoravelmente a sua aprovação na forma de substitutivo número 2 que apresentou. Compete agora a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao mérito nos termos do artigo 102, combinado com o 188 do Regimento Interno. O projeto de lei determina que as sirenes e alarmes utilizados como sinalizadores de início e término de aulas, de provas e de período de recreio nos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada do Estado sejam gradativamente substituídos por sinais musicais adequados aos alunos com transtorno de aspecto, espectro autista. A proposta determina ainda que novos estabelecimentos de ensino já devem ser abertos com os equipamentos nela determinados. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, no que diz respeito aos aspectos constitucionais, não há impedimento à tramitação da proposta, da proposição, desculpa. No entanto, visando a sistematização da matéria no ordenamento jurídico, bem como a preservação da autonomia do Poder Executivo para a realização das ações administrativas que lhes são próprias, apresentou o substitutivo número 1, que propõe alterar a Lei 13.799, de 22 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência concordou com a solução proposta pela comissão precedente, mas julgou que as alterações sugeridas na norma precisavam de ser mais explícitas quanto à inclusão de estudantes com hipersensibilidade sensorial. Além disso, considerou necessário alterar também a Lei 23.197, de 26 de dezembro de 2018, que instituiu o Plano Estadual de Educação, por tratar com mais especificidade da educação de crianças e adolescentes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e de altas habilidades. Assim, apresentou o substitutivo número 2. Conforme ressaltou a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como os alunos com TA geralmente têm hipersensibilidade auditiva, sinais sonoros estridentes, podem lhes causar sofrimento. Em nossa análise, a adequação sonora dos sinalizadores de início e término das atividades pode proporcionar aos alunos mais conforto e segurança no ambiente escolar. Apesar de concordarmos com a Comissão de Constituição e Justiça e com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, quanto à inclusão da matéria do projeto em lei já existente, julgamos que a proposição pode ser aprimorada. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.643 de 2022, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 3 a seguir apresentado. Substitutivo número 3. Altera a lei 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Artigo 1º. Ficam acrescentados ao artigo 2º da Lei 13.799, de 21 de dezembro de 2000, os seguintes incisos 9º e parágrafo 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. No parágrafo 2º, no inciso 9º. A adequação dos ambientes escolares, as características dos estudantes com deficiência, inclusive a hipersensibilidade sensorial, por meio de medidas individuais ou coletivas, favorecendo o acesso à permanência, à participação e à aprendizagem desses estudantes nos estabelecimentos de ensino. Parágrafo 2º. Para fins da adequação dos ambientes escolares a que se refere o inciso 9º do CAPUT, os estabelecimentos de educação básica, públicos e privados, vinculados ao sistema estadual de educação, substituirão os sinais sonoros por sinais musicais adequados aos estudantes com transtorno do espectro do autismo. Artigo 2º. Fica acrescentado à Lei 13.799, de 2000, o seguinte artigo 2A. Artigo 2A. O professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas tem a função de apoiar o processo pedagógico de escolarização do estudante com disfunção neuromotora grave, deficiência múltipla ou transtorno do espectro do autismo, matriculado na escola comum, sendo garantido um professor para cada estudante matriculado no estabelecimento de ensino. Artigo 3º. O artigo 14 da Lei 13.799, de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. Essa lei entre vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos relativamente ao disposto no parágrafo 2º do artigo 2º, a partir de agosto de 2023. Esse é o parecer que está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. O parecer está em votação. Eu voto nominal, Júlio, mas não... Em votação parecer, os deputados e as deputadas que discordam do parecer, por favor, manifestem-se ao microfone ou pelo chat. Não havendo manifestação em contrário, o parecer foi aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Dobrar mesmo o parecer de redação final do projeto de lei 3.388, de 2021. Que projeto é esse? Me dá isso só para falar para os deputados. Eu vou só informar de que se trata o projeto. Um minutinho. O projeto de lei que a gente vai votar à redação final de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que dá a denominação à Escola Estadual de Ensino Médio, localizado na Fazenda Vereda Salobra, no município de São João da Ponte. Esse projeto já passou aqui pela comissão, já passou pelo plenário. Quem foi o relator? Aqui na comissão, eu, inclusive, fui a relatora do projeto de lei. Em discussão, o parecer... Eu preciso ler esse parecer? Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que discordam, por favor, se manifestar ao microfone ou pelo chat. Presidente, Beatriz Serqueira. Perfeitamente, deputada. Com a palavra. Eu voto em branco. Com o voto em branco da deputada Laura Serrano e com os votos favoráveis do deputado do professor Cleiton, Betão e Beatriz Serqueira, o parecer foi aprovado. Requerimento. Eu vou fazer a leitura de todos os requerimentos que constam na pauta. Se algum colega quiser destacar para votar em separado o requerimento, aí a gente destaca e vota em separado. Aquilo que não for destacado, nós votaremos em bloco. Requerimento de autoria da Comissão de Direitos Humanos, de número 11.432, de 2022, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Jaqueline Aparecida, David, pela relevante atuação como educadora na Escola Estadual Lourdes de Carvalho, no município de Uberlândia. Requerimento de autoria do deputado Duarte Bechê, requer que seja formulado o voto de congratulações com o município de Pirango Sul, pela inauguração da Escola Municipal Severino Ribeiro Cardoso. É o requerimento 11.485, de 2022. Requerimento 11.611, de 2022, em turno único de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Superior Dom Helder Câmara, pela celebração dos 500 anos do livro Exercícios Espirituais, de Santo Inácio de Loyola, a comemorar-se no dia 7 de agosto de 2022. Requerimento de autoria da Comissão de Direitos Humanos, de número 11.698, de 2022, requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais. Pedido de providências para que o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Defesa da Educação averiguem denúncias apresentadas à Comissão de Direitos Humanos, durante visita técnica à comunidade Lamarão e ao Vale das Cancelas, distrito de Gromogol, em 20 de junho de 2022. Obrigada. Sobre a precariedade da frota de ônibus escolares, que estão sucateados, operando sem monitores e em condições inadequadas de segurança. Requerimento 11.699, de 2022, em turno único, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Gromogol, pedido de providências para que, em face das denúncias apresentadas à Comissão de Direitos Humanos, durante visita técnica à comunidade Lamarão e ao Vale das Cancelas, distrito de Gromogol, em 20 de junho de 2022, disponibilize adequado transporte de alunos da zona rural para acesso às escolas do município por meio da frota de ônibus escolares, que conte com a presença de monitores, bem como condições adequadas e de segurança e conforto, evitando situações de risco para os usuários de serviço. Requerimento de autoria do deputado doutor Paulo, de número 11.705, de 2022, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Telmo Lúcio Pereira, pelos excelentes serviços prestados à comunidade, como professor de História da Rede Pública de Educação e como professor voluntário de Capoeira e Inclusão Digital em Itajubá. São esses os requerimentos. Eu consulto os colegas se alguém quer destacar algum requerimento para votação em separado ou podemos votar em bloco. Pode votar em bloco para mim, presidente. Então, não há destaque nos requerimentos, nós votaremos em bloco. Em votação, as deputadas e os deputados que discordam dos requerimentos, por favor, se manifestem ao chat ou pelo microfone. Eu voto em branco. Com o voto em branco da deputada Laura Serrano e os votos favoráveis da deputada Beatriz Sergueira, professor Cleiton e deputado Betão, os requerimentos foram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 13.261, de 2022, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, quer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação e a SRE de Tuiutaba, pedido de providências para que os processos de concessão, de progressão, a senhora Maria de Fátima Alves Lima, sejam brevemente concluídos, assim como publicados os respectivos atos. Segundo a servidora, desde 31 de julho de 2020 e 31 de julho de 2022, já faz jus à progressão na carreira. Assim, considerando o exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento. Requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues, de número 13.222, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para atender ao pleito da senhora Carla Rosana Gonçalves Fernandes, professora da Rede Pública Estadual, lotada na Escola Estadual Tancredo Neves, em Monte Azul, em ser transferida para a cidade de Montes Claros. O ferido pedido tem por justificativo o fato de submeter a tratamento ortopédico e fisioterápico na cidade, onde também residem todos os seus familiares. Ademais, Montes Claros fica a 252 quilômetros de distância de Monte Azul, o que impossibilita seu deslocamento de área incompatível com sua carga horária. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento. Requerimento de comissão 13.087, 2022, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja formulado o voto de congratulações com a estudante Ana Lívia da Silva, participante do projeto de xadrez do professor Ricardo Bontempo Costa, da Escola Municipal Doutor José Ribeiro de Carvalho, pela conquista do segundo lugar em xadrez do módulo 1 feminino dos Jogos Esportivos de Minas Gerais, etapa estadual disputada na cidade de Uberaba. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que discordam, por favor, se manifestem pelo chat ou ao microfone. Presidente, eu voto em branco nos requerimentos. Obrigada, deputada. Com o voto em branco da deputada Laura Serrano e os votos favoráveis dos deputados professor Cleiton, Betão e Beatriz Serqueira, os requerimentos foram aprovados. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Betão para a votação de requerimentos de minha autoria. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Eu gostaria que fizesse a gentileza de ler os requerimentos para depois colocarmos em votação. Perfeitamente, presidente. Requerimento de comissão 3.272 de 2022. Requer que seja realizada a visita à sede da empresa Valorec, no distrito de Paropeba, no município de Brumadinho, para apurar os fatos e propor ações de compensação para as comunidades que sofrem os impactos que decorrem da atividade minerária da região, especialmente para a construção emergencial de uma escola fora da zona de alto salvamento, para atender aos alunos da escola municipal Padre Xisto, conforme o encaminhamento da visita técnica realizada na referida escola em 4 de julho de 2022 por esta comissão. Requerimento de comissão 3.277 de 2022, que seja encaminhada à segunda vara civil criminal e de execuções penais da comarca de Brumadinho e para a segunda câmara civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cópias dos relatórios de visita técnica realizado por esta comissão no dia 4 de julho de 2022, na escola municipal Padre Xisto, localizada no distrito de Piedade do Paraupeba, em Brumadinho. Requerimento de comissão 3.279 de 2022, que seja realizada a audiência pública para debater o fechamento de turmas dos anos iniciais do ensino fundamental do Instituto de Educação do Estado, convidando a superintendente regional de ensino da Metropolitana A, senhora Rosa Maria da Silva Reis, para participar da audiência e prestar esclarecimentos a respeito. Requerimento de comissão 3.280 de 2022, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação a pedir providências para que seja mantida a oferta de turmas dos anos iniciais do ensino fundamental no Instituto de Educação de Minas Gerais, tendo em vista a existência de demanda por parte da comunidade escolar da região. Requerimento de comissão 3.281, requer que seja realizada a audiência pública para debater as denúncias de regularidades do projeto SOMAR do governo do Estado, que trata da celebração de contratos de gestão compartilhada de escolas de ensino médio da rede pública com organização da sociedade civil. Requerimento de comissão 3.282, que seja realizada a audiência pública para debater a situação da carreira e valorização dos servidores ocupantes de cargos que integram o quadro administrativo da Universidade Estadual de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Montes Claros, conforme o encaminhamento da 29ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ocorrida em 9 de agosto de 2022, que debateu a importância da promoção de investimentos, destinação de orçamento e autonomia universitária. Requerimento de comissão 13.283, de 2022, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do projeto Mãos Dadas, junto à Superintendência Regional de Ensino, de Araçuaí, com a convocação da superintendente. Eu vou fazer essa leitura ao final, colegas, porque tem um erro aqui nesse requerimento. Que seja o requerimento 3.284, de 2022, que seja realizada a audiência de convidados para debater a proposição de constituição de parcerias com as instituições responsáveis pelo monitoramento contínuo e avaliações do Plano Estadual de Educação, conforme o artigo 5º da Lei nº 23.197, de 2018, bem como com entidades de pesquisa, como a Fundação João Pinheiro, de Controle Social, com representantes do Conselho Municipal de Educação, com vistas a viabilizar a criação de ferramentas públicas de acompanhamento e monitoramento, acessíveis a todos os interessados de maneira independente. Tal audiência faz parte do monitoramento intensivo pela comissão da temática Cumprimento das Metas e Estratégias do Plano Estadual de Educação no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022. Requerimento de comissão 13.285, que seja encaminhado pedir providências para que, em virtude do monitoramento intensivo pela comissão da temática Cumprimento das Metas e Estratégias do Plano Estadual de Educação, no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, faça o cumprimento dos dispositivos da parte normativa da Lei nº 23.197, de 2018, que dependem de iniciativa de lei por parte do Poder Executivo, os quais criação de uma instância permanente de negociação, cooperação e pactuação entre o Estado e os municípios para o desenvolvimento conjunto de ações em prol da educação, conforme previsto no parágrafo 5º do artigo 8º, instituição de lei específica para normatizar a gestão democrática da educação pública no seu âmbito de atuação, conforme determina o artigo 9º. São pedidos que serão encaminhados à Secretaria de Estado da Educação. Requerimento de comissão 13.227, que seja realizada a audiência pública para debater a necessidade de alteração da legislação a partir da Emenda Constitucional 108, de 26 de agosto de 2020, que estabeleceu o Fundeb como fundo permanente, alterou os critérios de distribuição e repasse de valor devido a título de complementação da União, e trouxe alterações sobre a distribuição de ICMS para os municípios na área da educação, bem como a construção da legislação estadual a respeito da matéria. Requerimento de comissão 13.226, que seja formulado voto de congratulações com o Centro de Educação Infantil Vila Esperança, nosso lar, pela comemoração dos 10 anos da sua fundação e pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade escolar da região com projetos voltados para atendimento de cunho informativo e escolar, combate ao trabalho infantil, vulnerabilidade social e distanciamento das drogas. Requerimento de comissão 13.190, que seja realizada a audiência pública para debater a situação das creches da rede Femiga, Femiga, desculpa, tendo em vista o diagnóstico relatório realizado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia durante a visita técnica feita em 30 de maio de 2022 na creche central da Femiga, localizada na área hospitalar, na área do Hospital Raul Soares, em Belo Horizonte. Requerimento de comissão 13.189, que seja realizada a audiência pública para debater a destinação de recursos extraordinários recebidos ou a receber pelo Estado de Minas Gerais, por meio de precatórios, em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo nominal por aluno na distribuição de recursos do Fundef pela União. Requerimento de comissão 13.188, que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação e à secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre o cronograma detalhado da execução das etapas necessárias para a realização dos concursos institutos pelas comissões previstas na resolução CEPLAG-SEE 10.617 e CEPLAG-SEE 10.618, bem como os prazos, datas, previstos até que ocorra a homologação dos resultados dos referidos certames. Requerimento de comissão 13.049, que seja realizada a audiência pública para debater o cumprimento dos termos do acordo firmado entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, à Universidade do Estado de Minas Gerais, à Associação dos Docentes da UENG e às lideranças do movimento de 2016. Requerimento de comissão 13.187, que seja realizada a audiência pública para debater a continuidade das discussões e encaminhamentos da audiência pública realizada. Na 31ª reunião extraordinária da comissão, em 24 de 8 de 2022, que discutiu a necessidade de retomada das nomeações dos candidatos aprovados no concurso público, regido pelo edital SES 7 de 2017, bem como discutir a respeito dos critérios, cronogramas e prazos para a realização de novas nomeações, de novos concursos. Requerimento de comissão 13.275, que seja realizada a audiência de convidados para entrega formal das deliberações da Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais de 2022, conforme pedido feito a esta comissão pelo Fórum Estadual de Educação por meio do ofício FEPENG 045 de 2022, dia 21 de setembro de 2022. Bem como a presença da secretária de Estado da Educação do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Conselho Estadual de Educação para participar da referida audiência. Requerimento de comissão 13.287, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que, em virtude do monitoramento intensivo por essa comissão, da temática Cumprimento das Metas e Estratégias do Plano Estadual de Educação no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, estabeleça a criação e ampliação de ferramentas que proporcionem maior transparência na execução de políticas públicas de educação, de forma a facilitar a participação e o controle social, de acordo com o seguinte, viabilização do acesso público do Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública, CIMAVE, por escola, por rede, por município, e por superintendência, para possibilitar a análise dos dados por todos os interessados, divulgação de dados e informações sobre a infraestrutura das escolas estaduais, abrangendo os seguintes aspectos, estrutura predial, mobiliário, equipamentos, recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgoto sanitário, coleta seletiva, bibliotecas ou salas de leitura, espaços para a prática de esportes, laboratório de ciências, conectividade e acesso a recursos de informação, C, disponibilização de dados oficiais sobre a natureza da ocupação dos cargos da educação, especificando pelo menos o percentual da ocupação de cargos efetivos e temporários da rede estadual. Elaboração de diagnóstico sobre os conselhos municipais de educação, de acompanhamento e controle social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, de valorização dos profissionais da educação, Fundeb, de alimentação escolar, quanto à sua infraestrutura, condições de funcionamento e ações de formação para seus integrantes, tendo em vista o papel desses colegiados no acompanhamento e monitoramento dos planos de educação dos municípios e na avaliação da compatibilidade e interação com o plano estadual para a garantia do atendimento educacional do território do Estado. E. Divulgação de informações sobre a evolução de investimentos público realizado em educação em relação ao mínimo constitucional global e as demais fontes adicionais de recursos para a educação, bem como sobre a aplicação do Fundeb e o valor aluno efetivamente investido pelo Estado. F. Instituir acesso público ao painel de monitoramento do plano estadual de educação, que, segundo informações dos representantes da Secretaria de Estado, veiculadas em audiência pública realizada em 2 de agosto de 2022, já está sendo alimentado com dados e informações que permitem o acompanhamento da execução do plano estadual de educação. G. Garantir acesso público aos convênios firmados com os municípios e parcerias com as instituições privadas. Requerimento de comissão 13.288, que seja encaminhada ao secretário do Estado da Educação, pedido de informações complementares às fornecidas em resposta ao requerimento 10.754, de 2022, que trata do monitoramento intensivo pela comissão da temática Cumprimento das Metas e Estratégias do Plano Estadual de Educação no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, quais sejam, sobre os convênios de saída realizados com os municípios para a construção de unidades de educação infantil desde a vigência do Plano Estadual de Educação e destacando aqueles realizados no âmbito do Projeto Mãos Dadas. B. Sobre a atuação do Estado na colaboração com os municípios para definição de metas de expansão da educação infantil, especificando em que medida o SUSEM atende diretamente o dimensionamento da demanda da educação infantil. C. Sobre as ações da SIEM para garantir a consulta à comunidade escolar no redimensionamento do ensino médio. D. Sobre a oferta do ensino médio integrado à educação profissional por programa ou modalidade, especificando os cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais no âmbito do Pronatec, Bolsa Formação, do Governo Federal e os do programa Trilhas do Futuro, bem como o número de matrículas em cada programa. E. Sobre o número de alunos com deficiência que utilizam as salas de recursos na própria escola e quantos precisam se deslocar para outra unidade escolar para utilizar a sala de recursos, indicando a evolução quantitativa desses dados a partir de 2018. F. Sobre a evolução do número de profissionais de apoio que atuam na educação especial, em comparação com a evolução do número de matrículas de educação especial na rede estadual a partir de 2018. G. Sobre a disponibilidade de infraestrutura de acesso à internet nas escolas para uso dos alunos, professores e gestores escolares, com dados históricos anuais, sobre o acesso à internet nas escolas e a relação computador-aluno na rede estadual por escola, por município, por superintendência. H. Sobre as ações específicas desenvolvidas para a elevação da escolaridade de segmentos indígena, quilombola, população do campo e das regiões de menor escolaridade, e para a população do extrato correspondente aos 25% mais pobres, com a discriminação por gênero e raça. I. Sobre a realização de ações de busca ativa específica para a educação de jovens e adultos. J. Sobre o atendimento escolar do sistema prisional e sócio-educativo, especificando pelo menos o número de matrículas em comparação ao número total de jovens em idade escolar nos sistemas prisional e sócio-educativo e a evolução do percentual de evasão escolar entre os alunos que passaram pelo sistema sócio-educativo. Sobre as iniciativas adotadas pelo Estado para efetivar o regime de colaboração com os municípios, com informações detalhadas sobre quais os municípios atendidos e a destinação do financiamento, tanto em relação ao projeto Mãos Dadas, quanto a outras modalidades de convênio, sobre o andamento e o resultado do projeto Desafio do Transparente Escolar, sobre o quantitativo de cursos de formação inicial e continuada, bem como sobre a participação efetiva dos servidores por modalidade de curso oferecido. Júlio, aqui tem uma alteração nesse requerimento. Eu faço emenda para o requerimento de minha autoria. Não é só no município de Araçóia, é só ver quando eu fui ler. Os impactos do projeto Mãos Dadas nos municípios da Superintendência Regional. Requerimento de comissão que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do projeto Mãos Dadas nos municípios da Superintendência Regional de Ensino de Araçóia com a convocação da Superintendente Regional de Ensino, senhora Maristânia Oliveira Carvalho, para prestar esclarecimentos sobre o referido projeto, conforme encaminhamento da 24ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realizada em 8 de julho de 2022 no município de Araçóia. O presidente, são só esses os requerimentos. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Pergunto aos deputados e deputadas se querem destacar algum requerimento, senão nós vamos votar em bloco. Então, a votação em bloco, os deputados, as deputadas e os deputados que concordam com os requerimentos, permaneçam como se encontram. Presidente, eu voto em branco no bloco de requerimentos. Perfeitamente. Então, com o voto em branco da deputada Laura Serrana e os votos favoráveis do deputado professor Cleito, deputado Betão e deputada Beatriz Serqueira, os requerimentos estão aprovados e devolvo à presidência a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Eu preciso fazer uma consulta aos colegas da comissão. Nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco relatórios de visitas técnicas que estão prontos para votação. Eu vou dizer quais são e a proposta de encaminhamento. O relatório da visita ao CICAUT, Plugue Minas, município de Belo Horizonte, que foi requerimento de comissão 10.760 de 2021 de minha autoria e a visita aconteceu em 2 de maio deste ano. O outro relatório de visita pendente é a creche central Cantinho Feliz, no município de Belo Horizonte, requerimento de comissão 12.326 de 2022 de minha autoria. A visita aconteceu no dia 30 de maio de 2022. é a creche da rede que atende a rede FEMIG. O outro relatório é da escola municipal Padre Xisto, no município de Brumadinho, requerimento de comissão 11.634 de 2022, de autoria minha. A visita aconteceu no dia 4 de julho deste ano. O outro relatório pendente é na escola de saúde pública. É um relatório, mas tem mais tempo. Requerimento de comissão 4.429 de 2019. A visita aconteceu em 29 de 11 de 2019. Um outro requerimento, o último relatório de visita pendente foi a visita realizada na FUNET, requerimento de comissão 2.257 de 2019. Também requerimento de minha autoria. A visita aconteceu em 28 de 11 de 2029. Então, são esses os relatórios de visita que estão prontos para apreciação aqui da comissão. Eu indago aos... Eu sou relatora de todas as visitas. Eu indago aos colegas se algum colega quer que seja feito na íntegra a leitura de cada relatório ou de algum relatório específico. E, na ausência da leitura na íntegra, nós votaremos os relatórios. Isso? É isso? Nenhum colega quer a leitura específica de nenhum relatório na sua íntegra. Podemos, então... Não precisa. Podemos, então, dar sequência? Perfeito. Depois, presidenta, só nos envia só para a gente ter conhecimento do relatório. Mas, depois, a minha sugestão é que depois pode nos enviar aqui, pelo meu próprio número de WhatsApp, o relatório só para a gente ter conhecimento do que foi identificado nessas visitas técnicas. Sim, nós enviaremos todos os relatórios para os membros presentes nessa reunião e os relatórios também são publicados. Eles ficam todos publicados. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Cumprida a finalidade... Cumprimos, gente? Posso finalizar? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Abraço. Abraço, Betão.